A gente tem aqui, né, quatro ligamentos importantes no joelho, tá, que são os ligamentos, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial e os famosos ligamentos cruzados. Vamos ver esses ligamentos aí então, ó. Então, ó, aqui ele fez uma flexão no joelho e aqui ele tá mostrando o ligamento cruzado anterior. A gente olhando o ligamento cruzado anterior de frente, né, ele é o, a gente olhando o joelho de frente, né, o ligamento cruzado anterior, ele é o primeiro, né, obviamente, e ele vai aqui de medial pra lateral, olhando o joelho de frente, tá. Se a gente gira o joelho, né, a gente vai ver aqui o ligamento cruzado posterior, e o ligamento cruzado posterior, né, ele vai daqui de mais lateral pra medial. Olha só, aqui, ó, a gente fez uma retirada aqui do cônjulo femoral e a gente expôs, né, os ligamentos cruzados do joelho. Então, esse é o ligamento cruzado anterior. Aí ele tá mostrando a inserção do ligamento cruzado anterior e ali a origem, né, e por essa organização a gente já percebe que o ligamento cruzado anterior, ele vai restringir aqui, ó, o deslocamento anterior, né, pra frente da tíbia em relação ao fêmur. Então, olha só, aqui ele forçou o fêmur pra trás em relação à tíbia e o ligamento cruzado anterior resistiu. Então, quando a gente faz, por exemplo, um teste de gaveta, né, no paciente com suspeita de lesão no ligamento cruzado anterior, a gente não tem essa restrição, né, e a tendência é o platô tibial se deslocar aqui pra frente e a gente observar, né, o sinal de gaveta, tá bom? Além disso, quando a gente tem aqui a contração vigorosa do quadríceps aqui pra estender a tíbia, né, uma das tendências que a gente tem é do deslocamento do platô tibial pra frente, né, Então, o ligamento cruzado anterior, ele também resiste aí a essa artrocinemática indesejada, né, que seria o deslocamento, o deslizamento da tíbia à frente em relação ao fêmur, né. E aqui, o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado posterior vai resistir, então, o deslocamento posterior, tá, da tíbia em relação ao fêmur, ou o deslocamento anterior do fêmur em relação à tíbia. Aqui, ó, ele vai forçar o fêmur pra frente, o ligamento cruzado posterior resistiu. Agora, o que ele tá mostrando aqui é esse deslocamento posterior do menisco lateral durante a flexão do joelho, né, percebam que aqui ele não faz uma flexão muito grande, né, faz uma flexão menor do que 90 graus, mas a gente já vê algum deslocamento posterior do menisco lateral durante a flexão do joelho. E aqui, a gente tá vendo o ligamento colateral lateral do joelho. Então, ó, essa seria a tendência, né, se a gente tivesse um rolamento puro, né, durante a flexão e extensão, e os ligamentos cruzados, né, mais os ligamentos colaterais, eles vão manter essa congruência e esse posicionamento da articulação, né, da tíbia em relação ao fêmur, né, durante a flexão e a extensão do joelho, prevenindo, né, esse deslocamento excessivo pra frente e pra trás. Aqui o ligamento colateral lateral, que chamamos de ligamento colateral fibular, né, aqui é o ligamento colateral medial, né, ou o ligamento colateral tibial, tá, que vão estabilizar lateralmente a articulação do joelho, né, lateralmente e medialmente, né, no caso desses dois ligamentos. Então, a gente tem aqui um colateral medial, né, um pouco mais espesso, né, também aqui conectado ao menisco medial, e aqui o ligamento colateral lateral. Observem que ele é mais independente aqui, ele não tem conexão com o menisco.